E fala tropinha Hoje eu vou tirar um x1 com um amigo, mas é só de brincadeira mesmo Ele nem sequer construiu tudo direito, né? Como eu tô vendo, ó E travou meu celular, tá sem som O jogo ficou sem som, então eu vou colocar uma música de fundo E eu tô até de Kong, eu não devia estar de Kong, mas é só de brincadeira mesmo, então Don't go tonight O que aconteceu nessa hora? Eu não sei mesmo, eu vi um capa nele, mas não contou e eu morro E eu sei lá como sempre né, ó Daquele jeito, né? I know this isn't easy Don't tell me That your love is gone 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 It tears me up When you turn me down I'm begging free I'm begging free To stick around That your love is gone I know this isn't easy Don't tell me Don't tell me Don't tell me Don't tell me That your love is gone I'm sorry Don't tell me Don't tell me Don't tell me I want you here with me I know that Your love is gone I know that your love is gone I clicked on gel, mas não saiu E ele me deu uma capa linda E ele me deu uma capa linda Nigga wanna see me fall, yeah Talkin dollar with my girl, yeah We gone run around the girl, yeah You gone watch that shit from home, yeah Kawasaki on the roll, yeah Yup Nigga wanna see me fall Seppin curry how I ball Gostra garments and a white 3 on my body I'm an icon, man I'm a girl about a 10 I should fuck her in the best Niggas say they run my hometown I don't know how I'm in prison, man All we talk about is checks Cash, rack, bills, man, stacks Ew, I'm in love We might squat What the fuck shit Oh my, oh my god Nigga wanna see me fall Keepin' focus on the door I don't really give a damn About what they talkin' bout I don't rank up, man All they girl are doin' low Winning, we just kept it low Supermodels in the band, oh Is there anywhere that we can't go, man? Need your drill to the club, yeah You know I don't give a fuck, yeah Throwin' money at the night shift Out in D.K. on a weekday, man I got friends that's movin' packs Judgin' niggas tryna stack Gotta tell me what she into I'm a freak, girl I could teach you I'm a young Rashida Jones Yeah, I'm Fly Lamb Porsche Drive Sew it Love With my Squad Fuck Shit Shit Oh my Oh my god Nigga wanna see me fall I've been focused on the door I don't really give a damn About what they talkin' bout I don't rank up, man All they girl are doin' low Winning, we just kept it low Supermodels in the band, oh Is there anywhere that we can't go, man? Nigga wanna see me fall I got ice in my drank And it stank When I pull up Shorty no bank when she see one I spent some cash for this feelin' I had no feelin' this weekend So pour all myself, I feel weak Money in the root of all evil I get my own money with people I even could leave But I push more limits and leaders I get up for cheaper Cause I aim to play to my people Ice Faces And yo Ghost I'm faded When I'm Am I Fucked up Nigga wanna see me fall I've been focused on the door I don't really give a damn About what they talkin' bout I don't rank up, man All they girl are doin' low Winning, we just kept it low Supermodels in the band, oh Is there anywhere that we can't go, man? Nigga wanna see me fall Before we 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 fall Não, 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 não. 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 Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Dizem o pato. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal